Fala galera, beleza? Aqui quem faz tempo eu tô trazendo com vocês mais um vídeo bom galera É, mais um vídeo bom galera, dessa vez tô trazendo com vocês mais uma gameplay Mais uma gameplay de Free Fire, beleza? Depois, é, depois eu vou jogar um pouquinho de PUBG, Flash Royale, Brawl Stars Tudo o que vocês quiserem, beleza? Eu tô aqui com o meu primo E aí galerinha? Pra quem não sabe eu já gravei vídeo de Brawl Stars com ele, beleza? Então bora lá Deixa eu virar aqui Se ficar de ponta cabeça, desculpa Vocês estão bem com a sua tela também? Então Vou deixar assim Desculpa aí galera pela conversa, por isso não vai atrapalhar Pera aí galera, tô ajustando o negócio Isso Não é melhor assim Daí eu vou tirar meu fone Eu vou tirar meu fone Galera, eu vou fazer um bug aqui Muito doido No loco Não é pra gastar dinheiro, tá? Não aperta, Guilherme Espera a caixa Nossa, véi Desculpa, galera Meu primo, ele é... Cabeção, né? Zoando Travou Ah, não, voltou É, galera Que eu tô usando o Mobzen Provavelmente vai estar aparecendo no canto aí da sua tela, beleza? Acho que pra cá Não sei Vai estar aparecendo um M de Mobzen Tô 3 minutos e 10 Galera, se o vídeo ficar ruim, me desculpa que eu tô gravando Dá pra parar de passar carro aqui, por favor? Então o youtuber trabalha... Zo Não, mas irrita pra caramba, Gui E às vezes vem um carro alto, tá ligado? Poxa, não tá indo Galera, desculpa por essa voz aí de fundo É porque É, o meu pai Pra quem não sabe Essa voz Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, opa Olha isso, não vai Beleza, vamos assim mesmo Não vamos sem skin Por favor, não fique zoando os outros caras A CIDADE NO BRASIL 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 para chegar 65 65 estamos com 60 muito obrigado mesmo velho e isso merece a inscrição de todos então compartilhe o canal para todo mundo beleza eu vou alcançar 60 e 65 inscritos olha quem está aqui no canal tá moleque eu não sabia se é o meu link, se alguém quiser me adicionar, adiciona aí o free fire tá com os comentários e no meu no pub de canal games e os do canal o c maiúsculo espaço games o g maiúsculo espaço e minúsculo e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que tem que olhar assim? O que te lembra? O que te lembra? Tire-me. Minha vida. O que te dedicar? Caraca! Eu estou sem medo. Pode dar, eu estou indo. O cara está indo. Vamos já ficar um grande. Vem lá. Calma. Vem! Estou indo. Vem, o cara está muito bem. Tem trombone. Tem trombone. Vem o contigo. Tinha. 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 Olha isso Eu sou o Bias Ele matou Galera, eu só vou jogar mais essa, eu vou jogar mais uma solo, vou finalizar o vídeo, beleza? Daí depois eu vou tentar um PUBG, vou esperar um pouco. Beleza? Bora lá, bora chegar a 65 inscritos, por favor. Tocou o quarto. 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 Boa, galera. Guilherme. Perdão. Bum. 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 Tchau, tchau Se quebrar, você pega muito. Se quebrar, você pega muito. O que é isso? O que está indo? Tá corrigendo? Tá corrigendo. 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 agora vai. tá corrigendo. tá corrigendo. tá morri. E de mim! Mim! Isso vai demorar, galera, pra achar o cara. Eu só vou parar pra pensar com as tonas gigantes que eu tenho. O tamanho dessa testa. Não, 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 eu vou pegar ai e me matar. Não fica atento ai. Eu estou bem. Eu estou bem. Tá vindo? Não, não vem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilhe o vídeo canal pra ter um minho. Meta de 15 horas. Agora que vocês não se inscreve. Beleza? Eu fui. Tchau.